1.001, saída 20 horas De Governador Valadares para Campos dos Goitacazes Comil Invictus Dedê Gontijo, classificado como Executivo Eleito Saída 13 horas De Belo Horizonte para Governador Valadares Prefixo 23030 Aqui nós temos um Buscarda Gontijo Prefixo 12755 De Governador Valadares para Coronel Fabriciano G7 da Gontijo Prefixo 18245 Saída Meio Dia e Meia De Belo Horizonte Para Teófilo Ottoni Apoio E vai seguindo viagem O Marco Polo G7 aqui da Gontijo Saída meio dia e meia De Belo Horizonte Para Teófilo Ottoni Chegando aqui um Marco Polo G8DD Da Águia Branca Saída 22 horas Governador Valadares Para Vitória Semi-leito total Semi-leito total Abrindo o seguinte Pensa do mesmo Relação de delineador Sabemos gerenci? Aventura terrena Direção cholera Haga a 22 horas Destinos, Baixão do Amor, Colagina e Correio do Vitória. Embarque, plataforma, um pouco. G7 da Gontijo, prefixo 18385, saída 1430, de Belo Horizonte, para Governo. Governador Valadares. Chegando aqui um carro da Rio Doce. Destino Juiz de Fora. Prefixo 71223. Destino Juiz de Fora. Destino Juiz de Fora. Para Governador Valadares Chegando aqui mais um carro da Gontijo Governador Valadares Para Guarapari Saída 22 horas Comil Campeone Invictus 1200 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL